Seus nomes duram através das gerações. Caríssimos irmãos e irmãs, cada um de nós somos únicos. Quando Deus nos criou, Ele nos criou de maneira singular. Você não é no mundo igual a ninguém. Nem para Deus você é o único, para a sociedade você é o único. E muitas vezes nós gastamos forças demais querendo que as pessoas sejam iguais a nós. Que as pessoas pensem igual a nós. Que as pessoas tenham atitudes como as nossas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não adianta. Porque cada um é único. Único. E por que o Padre está falando isso? Porque se nós pensarmos na nossa singularidade, nós também percebemos que se nós somos únicos, nós também temos uma missão que é única. Um chamado que é único. Que Deus espera de você e não de outro. E na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiástico, nós vemos os elogios aos homens famosos, aos antepassados que fizeram grandes coisas. E meu irmão e minha irmã, o desejo do nosso coração deveria ser, de fato, diante desta singularidade que Deus nos deu, querer realizar a nossa missão com grande êxito. Fazer aquilo que Deus espera de mim, de você, na sociedade e no mundo. Mas aí nós podemos perguntar, Padre, o que Deus espera de mim? o que Deus quer de mim? Porque nós vemos que grandes são as necessidades do mundo. Nós vemos pessoas passando fome, nós vemos pessoas doentes, nós vemos diante de nós dons naturais que Deus vai nos dando, dons sobrenaturais que Deus vai nos concedendo. e o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir para este chamado de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Uma vez, alguém conversando com São João Paulo II, disse a ele as grandes necessidades da igreja, as mudanças que a igreja precisava. São João Paulo disse assim, a igreja não precisa de revolucionários, a igreja precisa de santos. Se você é o único, o que Deus espera de você para a mudança do mundo, para a mudança da sociedade, é que você seja santo. nada mais e nada menos do que isso. Essa é a sua missão. O santo é aquele que transforma aonde ele está inserido. A revolução que você precisa fazer é a santidade. E aí sim, você estará correspondendo a este grande chamado de Deus. E aí, nós entendemos São Joaquim Santana. Eles foram o modelo para a vida de Nossa Senhora. Quando eu era criança, as pessoas perguntavam assim, padre? Eu não era padre, claro. João, o que você quer ser quando eu cresci? Ele dizia, eletricista. Vocês estão rindo porque eu não cresci muito. Eletricista. Porque meu pai era eletricista. É eletricista. Quem sabe ele esteja até me acompanhando. Tem vezes que ele vai no trem assistindo a missa. E eu dizia, eletricista, hoje eu sei trocar uma lâmpada. Tá, tá bom. mas os pais são espelhos para os filhos. Se você quer contribuir com a sociedade, ser um espelho que mude a vida das pessoas, na singularidade que você é, seja santa. Só isso. quando Nossa Senhora via Santana e São Joaquim, ela via naqueles dois modelos para a sua própria vida. As virtudes que nós contemplamos da Virgem Maria passaram também pelo sim desses homens. só que o grande problema de hoje é que nós achamos pesados demais esta carga da santidade de ser exemplo para os outros. Nós não queremos mais ser espelhos. Achamos que inspirar outras pessoas podem causar danos demais à nossa própria vida. mas ser santo é morrer para si. E nós precisamos se você quer de fato como no livro do Eclesiástico marcar a humanidade ser a diferença no mundo de hoje santidade. Não é dia dele mas encerro falando isso. Um dia um formador meu ele dizia que quando Deus quer dar grandes lições ele pega santos que virem grandes expoentes. E na nossa época por exemplo os jovens não acreditavam que é possível ser santo neste tempo de hoje numa sociedade tão erotizada na época da geração da internet whatsapp facebook instagram e de repente Deus fez surgir um jovem como Carlos Acudes dizendo sim em todo tempo em toda época em qualquer estado que nós nos encontramos é possível ser santo só que meus irmãos modelos nós já temos agora nós precisamos de você entendo o que o padre vai falar eu sou muito devoto de padre pio de putretina e de santa gema galgânia mas o mundo não precisa de um outro padre pio ou de uma outra santa gema o mundo precisa de um padre joão santo de uma sônia santo de você santo é isso que o mundo está precisando a voz e a voz dia a dia também seja um expoente da santidade para os netos de vocês que os netos de vocês vejam uma vida de oração de entrega a Deus e digam eu quero ser santo assim como a minha avó e meu avô o santo neste instante de silêncio eu convido a você abaixar a sua cabeça fechar os seus olhos Deus te quer santo e esta é a diferença que nós precisamos ser no mundo de hoje a nossa singularidade está aí neste chamado único que é diferente de cada um mas ao mesmo tempo abraça todos a santidade diga ao senhor nessa hora que pela intercessão de Santana e São Joaquim você quer ser santo você quer ser esse expoente que brilhe na vida das pessoas do mundo você quer ser um esposo santo uma esposa santa um pai uma mãe um jovem o padre senhor nós queremos e nós nesta santa miss pela intercessão destes tão grandiosos santos nos lançamos nos teus braços e pedimos conduz a santidade a santidade Obrigado.